Salve galera do canal portal games no ar tava com saudade da gente duas semanas não conseguiu sair o nosso vídeo na outra semana passada quem acompanhou lá no nosso Instagram faltou luz aqui na galeria no centro de São Paulo como pode acontecer um negócio desse bom mas sem história triste estamos de volta tava com saudade da gente mas se não tava o que você tá fazendo aqui então você não tá com saudade Brigadeiras à parte nós somos a loja portal games a loja mais conhecida aqui da Santa Efigênia ó o nosso novo logo com esse logo quando a gente completou 15 anos a gente fez uma repaginada ficou desse jeito ficou bonito hein nosso telefone WhatsApp tá galera 941 57 90 22 esse é o telefone que você não liga é galera hoje o atendimento é concentrado 100% no WhatsApp não é robô não é aquele negócio digite um digite dois porém é uma pessoa mesmo que te responde então fica impossível atender ligações porque nós recebemos mensagens de todo o Brasil são olha não dá para não dá para contar mais de 300 mais de 500 por dia e nós respondemos a todos a única lógica tem equipe apenas para responder WhatsApp incrível isso não é verdade bacana toda terça-feira neste canal sai esse vídeo bacana sobre games olha como tá bonita nossa loja olha o tanto de produto que tá aqui não pensa que as vezes a pessoa não conhece tá vendo que a tecnologia do mundo ficou tanto isso aqui a caixa do console mais novo mais esperado da nova geração modéstia a parte não é uma caixa bonita né parece só uma caixa de transporte mas é assim que vem o famosíssimo o esperado o comentado Steam Deck pois é galera o que ele promete é rodar aí gráficos absurdos como de um Playstation 5 como no Xbox Series X no console portátil é super lançamento acabou de chegar pouquíssimas unidades a gente ainda nem tem muita informação para passar do produto a gente também tá conhecendo mas chegou e também hoje já é terça a gente grava o vídeo na sexta então sexta não deu para mostrar quem sabe eu consiga ainda fazer uma montagenzinha colocar um pedacinho do VR do Playstation 5 que finalmente a galera tava esperando aí chegou todo mundo querendo saber muito sobre preço a gente vai passar preço mas lembrando quem é inscrito do canal vê o vídeo e aproveita as promoções que a gente faz aqui e a gente está muito feliz que a gente chegou a 5 mil inscritos galera para o canal que é recente a loja tá desde 2007 nós estamos aqui há 15 anos mas o nosso canal começou no final do ano passado e a gente tá muito feliz por estar conquistando esse 5 mil muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aí no canal nosso trabalho continua muita promoção sempre chegando lançamento nossa loja é super confiável invista o seu dinheiro em bom atendimento em confiança em reciprocidade porque às vezes a pessoa não pensa no geral compra o produto só pelo preço aí vai ver não tem um suporte não tem um bom atendimento muitas vezes o produto não é original quando dá problema vai procurar loja nem encontra mais muitas lojas fecham embora tem muitas lojas que mascar a garantia dá três meses e o resto de suporte técnico que fala três anos um ano dois anos mas na verdade é só três meses então fica de olho para você também não fazer um mau negócio e não perder dinheiro beleza quer saber um pouco dos preços quer começar pelo mais famoso prestinho daqui não tem problema vou deixar para o final não essa versão de 64 gigas o que acompanha na caixa dele a gente abriu para fazer o vídeo é a peça única mas está para chegar mais com certeza quando acabou de ser lançado eu vi aí no site na Amazon geral acima de quatro mil reais nem foi só para ficar aberto aqui ainda para não saber o que é que vem aqui dentro vamos abrir rapidão se vai tá eu queria danificar provavelmente só vem o carregadorzinho dele o preço gente já vou já vou adiantar para vocês três mil seiscentos e cinquenta reais pelo novo console Steam Deck versão de 64 gigas aqui nós temos o carregador original que acompanha dentro do kit e é isso que vem na caixa dele três mil seiscentos e cinquenta reais o preço apenas para inscritos bem abaixo do que o anunciado aí no mercado internet e aqui é a pronta entrega o ver que eu não mostrei ainda a média de preço com o jogo Horizon seria quatro seiscentos e cinquenta vamos ver se esse preço vai se confirmar chegando ainda hoje você acompanha lá no nosso Instagram vai ter produto lançamento e para a galera que tá querendo vir comprar um Series S um X ou um Play vou falar os preços top agora lembrando que a gente faz troca eu pego o seu console como parte de pagamento Play 3 Xbox One S o Xbox One S essa semana a gente tá valorizando bastante em relação ao preço do Xbox Series S galera só para quem viu esse vídeo galera promoção válida só para inscrito do canal para esta quarta-feira quarta-feira na nota aí quarta-feira amanhã mil setecentos e noventa e nove Xbox Series S novo lacrado preço incrível chegou o momento de você trocar aquele o anex que você tem aí por um aparelho da nova geração com HD SSD para ter uma super velocidade e usufruir da melhor maneira aí dos jogos beleza você tem que falar não eu quero pegar é o série X meu interesse é no monstro que era aparelho mais potente já fabricado tá bom você é exigente aqui a portal games tem o que você procura três oitocentos e quarenta e nove série X novo lacrado e por três trezentos e cinquenta você leva o aparelho semi novo com garantia com procedência para inscrito do canal ganha um chaveiro de aqui da loja ou seja vale a pena vergonha todos os produtos vai com certificado de garantia nossa loja super idônia a mais conhecida aqui da região então você não vai se arrepender de forma nenhuma e aqui é insegurança a gente tem convênio com estacionamento aqui próximo da loja aqui na Avenida Ipiranga 1221 para facilitar e trazer sua segurança você que vai fazer a troca trazer seu aparelho de carro seu meio de transporte e conseguir chegar aqui pertinho da loja beleza falei bastante sobre a minha Xbox o pessoal sempre pede para falar preço de jogos olha Dudu dá uma mostrada aqui esse é os jogos que a gente tem hoje a gente concentra mais nos jogos semi novos aqui noventa e cinco por cento são semi novos aqui a parte de Play né Play 5 essa fileira pequena e aqui os de PS4 então esse realmente a melhor forma de você comprar jogo é vindo aqui na loja mostro os vídeos eles são até 10 12 minutos e a gente fala um pouco de informação preço endereço então não fica impossível de falar o preço dos jogos até porque como eles são semi novos o estoque é limitado é importante de repente você vir ou chamar no WhatsApp senta mandar uma foto como tem muitas pessoas que chamam compra jogo compra aqui no balcão é uma modalidade que eu recomendo que você venha aqui na loja para ver sobre os jogos que sempre a galera pergunta controle do Xbox 449 olha que cor bonita vermelho preto azul qualquer cor para o inscrito do canal 449 novo lacrado pronta entrega vem buscar o seu na linha playstation foi lançado no final do ano novamente um último lote comemorativo do playstation 4 de 1 tera slim com o ragnarok 2650 preço tá top do jogo em mídia física só esse jogo aí vale 200 reais no mínimo e é um aparelho novo lacrado e você que quer pegar um semi novo eu tenho o pro ps4 pro ps4 próprio 2 299 de 1 tera e também tem o ps4 fete 500 gigas um controle 1599 com garantia da loja aparelho revisado tudo ok linha playstation 5 galera você que tava esperando para adquirir o placenta desde o ano passado aquela montagem tá com play 4 aí melhor momento da história do game 4290 gente 4290 é preço de aparelho digital tem gente que já comprou aparelho usado e às vezes paga mais do que isso eu tô falando de novo lacrado tá 4290 o ps5 jogo standard sem jogo temos a versão do god of war 4 399 tá top tem uma que mais nota mas tem bastante aparelho gente tem controle e tem algumas unidades não muitas da versão do fifa ainda você que é fifeiro 4 399 também versão com fifa e é isso faltou falar sobre nintendo tá bom então ah bem bem lembrado olha que esses controles são um item que chegou ontem eles são personalizados com pintura hidrográfica é um controle original tá não é um produto paralelo que a gente deixa eles fecharem para não não cair não abrir a caixa e também se se a gente precisar a gente abre mostra para pessoa mas que você sempre guarda bonitinho para manter né aí a boa aparência dele olha que bonito aí tem várias versões a parte de trás dele é emborrachado olha que bacana antiderrapante bem legal a pintura né de uma forma profissional tem garantia produto original tudo 100% preço para inscrito do canal galera que viu esse vídeo 480 reais preço muito bacana nas edições personalizadas profissional com esse sistema de gripe e o preto o branco e o vermelho o camuflado é um pouquinho mais caro mas o preto o branco e o vermelho 380 para os inscritos do canal preço top linha pulse 3d 470 reais você que precisa de um fone a qualidade do curso 3d sensacional e o preço sem fio 7.1 vale a pena top para caramba e nintendo para encerrar o vídeo galera suíte v2 com mario kart o jogo vem de forma digital o aparelho é nacional você que tem que baixar não vem nada instalado se alguém te vendeu alguma coisa que já vem instalado não é novo tá bom tudo que é novo você que faz pela primeira vez foi na sua conta no seu nome bonitinho 2099 pouquíssimas unidades não sei quando vai ter reposição pode demorar bastante tempo versão switch o led versão pokémon scarlet violet chique né esse aparelho tá realmente bonito para caramba exclusivo 2 699 o branco ou neon 2 399 nunca foi tão barato e a primeira versão do splatoon você consegue ver legal daí ó versão do splatoon switch o led 2550 vale a pena é uma edição especial tem pouquíssimas unidades a gente tá aqui desde 2007 tem toda uma estrutura para te atender chama lá no nosso whatsapp se você quer só vender seu aparelho a gente compra a gente também pega iphone como parte de pagamento temos uma variedade imensa de produtos não cabe tudo aqui no vídeo mas acompanha no nosso instagram que todo dia tem stories com preços e a gente sempre manda um salve para galera que compra com a gente e mais uma vez agradecendo depois de duas semanas que a gente não apareceu estamos aqui de volta mas agora mais de 5 mil inscritos no canal para gente realmente é um motivo de muito agradecimento de repente pode ser pouco né 5 mil falando de youtube mas para a gente já é uma alegria imensa e a gente busca mais beleza então se inscreve no canal ativa o sininho das notificações vem para a loja chama no whatsapp ver a melhor maneira para você e é isso valeu